Fica bravo Fala pessoal, chegamos aqui agora pra corrida Corrida do Brasil No F1 22 aí Estamos na segunda temporada, quase acabando Eu e Dudu aí no modo Co-op online, então ela tá carregando Aqui o jogo Classificação, pra mim deu tudo errado Fui mexer no negócio Fui largar em décimo primeiro porque eu bati o carro no muro Por desatenção Dudu É, Dudu fez a pole Aí a gente foi pra sprint E a sprint foi tragédia Tragédia pra nós dois Olha a pole Yuki, Lando Norris Não vou nem mostrar o que tá A gente tá em último mesmo De última fila Eu bati na primeira curva, dei uma rodadinha Não estraguei o carro Mas aí logo em seguida Eu fui tentar passar a galera Tava até ultrapassando E quando eu fui passar O Mick Schumacher Meti o carro na traseira dele Sem querer Quer dizer, só esbarrei a asa Minha asa saiu voando E não aconteceu nada com o carro dele Mas eu me lasquei Fiquei em último Tive que trocar a asa Dudu tava de primeiro De boa Por causa do meu virtual safety car Dudu tomou uma punição Porque Baixou do delta na hora da saída Sem querer Foda A gente vai largar de última Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou fazer Eu vou fazer uma parada curta no começo Onde tá a estratégia? Eu vou encurtar essa parada do macio aqui Eu vou de médio Eu vou encurtar a parada do macio aqui A estratégia sua é boa Mas eu vou Ficar com a médio Vamos fazer igual a equipe Cada um com uma estratégia diferente É Então bora lá Deixa eu arrumar aqui A posição do VR Toda vez que Que vai botar até de volta Ele muda de lugar Tentar Não antecipar de forma Trágica O boxe É Eu nem olhei o combustível Esqueci Eu baixei um pouquinho Oxe Tá apressado meu filho Esqueci Ok, então tudo parece bem Na ciclo de círculo de power Então vamos concentrar Em trazendo Tires e brakes A temperatura Nossa As duas Red Bulls Largando da última fila Ou vai ser uma tragédia Ou vai ser um show Cuidado pra você não fazer O que você estava fazendo Em portimão Sair jogando Jogando o carro Em cima dos outros De uma vez E dando ruim Falou o cara Que se fudeu Duas vezes Na primeira volta Nas primeiras voltas Da sprint Pode esquentar Esse pneu O pneu médio É mais difícil Esquentar É, eu estou tentando Mas não está não O pneu médio É mais difícil Esquentar A galera freia Aqui O negócio esfria O meu já está quentinho Só o filé Vamos embora Poxa, o cara atrás de mim O cara atrás Tem cara atrás de mim? Como é que tem um cara atrás de mim? Tem Ué, então a gente não está largando Na última fileira, né? Não, tá bom Não foi perfeito Mas tá bom É o Russell Ué, o que ele está fazendo Atrás de mim? Fácil ideia Bora Ó, ganhei uma conquista Mestre de baliza Nossa, ele largou muito melhor Aqui Eu já me passou Pessoal, não quero quebrar minha asa Essa primeira curva aqui é foda Mó cuidado O defeito está na minha traseira direita Não vou nem passar Não, vai lá Deixa pra lá Uh, quase deu ruim Foi por aí, por dentro Na primeira volta lá Que eu me lasquei Eu botei por dentro Um carro encostou em mim Eu rodei Ai, caramba Encostaram no meu carro Fui tentar passar por dentro Eita Está encostando no pneu Cuidado do cara do seu lado Ufa, porra Ok, vamos concentrar agora Para o resto da corrida We're approaching the pit window And you're going to be on mediums Aren't you? Cuidado, cuidado, cuidado Está se esbarrando com o cara aí Pois é Boa, abriu a porta pra mim O do cara, na verdade Mas eu estou te passando aqui de brinde também Cuidado aí para a gente não bater Uhum Check your MFD For a new strategy O cara não cortou no meu carro, velho O que? Fiz uma égua Não sei quem que foi Acho que foi o Stroll Ok, clear Ok, copy that Ai, pneu quente, caralho Rodou? Acho que eu bato Rodei Ah, não Roda do Brasil Viu, aqui tem muita curva Não dá pra mexer no outro O que? No esquema do pneu ali Para selecionar um pneu novo Ah We're going to block this lap English hard on the lap Where are the eight? Entrou já? Entrei Ixi, você estava de médio Viu como a minha estratégia era melhor? Sabia que isso ia acontecer Eu até falei Que a sua era melhor Ah, não Não O pit box is currently full Stay out on track Stay out Oh, achei que eu fosse tomar punição Na entrada do box Cuidado na saída Tá O pneu gelado Tive que trocar a asa Não encostei Merda Mais tempo Para eu tentar resolver Agora Vamos lá Vamos lá Que foi o último descanso No mais mais Pit stops Vamos lá Vamos 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 Você tá atrás de mim, né? Tô em 20º? Aham, 20º. Nossa Senhora, o pneu escorregou. Faz pneu duro? Uhum. É, o Maci não ia dar conta, não. Dá, não. Ah, freio demais. Uhum. DoIL Ok, eles são antigos. A progressão tá cincobase trempadas atrás. Um pouco mais soía pra manter o rosto. Agora a longo dia foi uma 1.8 km³. E a diferença entre nós é 9.4 segundos. Ok, eles estão no freio de hardas. Os pneus são dois tempos oldos. A última hora de tempo foi 1 minuto 10.4. Ok, a gap ahead é 16.9 segundos. Ok, a gap behind é 9.9 segundos. Ok, eles estão no freio de hardas. Os pneus são três tempos oldos. E a última hora de tempo foi 1.11.3. Ok, eles estão no freio de hardas. Nossa, eles já pararam e voltaram. Eu ainda estou em 17.7. Eu nem alcançei a fila ainda. Os pneus estão chegando para adicionar os médios. O pneu está agora correndo de freio médio. O pneu está no freio de freio médio. O pneu está no freio de freio médio. O pneu está no 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 freio médio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, não. Rodei. Olá. Oi. Vamos lá. 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 Ok, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Vamos lá. 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 a traseira também não dá para abrir a tá aí era duro a nossa skate e aí aqui quase é ruim o de aí mentira e o Tsunoda nossa eu tinha passado o conto Com menos de um lapo de combustível agora, o tanque está quase aberto. De qualquer forma, eu não ia pontuar. Ah, é que final de semana atrás. Nossa, horrível, cara. Deu tudo errado. Nossa, o circuito mais gostoso que tem. Décima oitava ainda. Mesmo com a sem asa dianteira, eu consegui recuperar duas posições no final. Ah, não, velho. Daniel Ricciardo. Trágico demais, velho. Caraca. Sunoda ganhou, segundo Gasly? Não. Quem é que é? Que tal ali. Então, Anthony, o que fez a diferença aqui hoje? Quem é esse? Capacitão. É, o Verstappen. Ah, tá. O Verstappen. E o Ricardo em terceiro. Pérez com o quarto. E o Sunoda aí, alto favor. Não pode. Pérez com o quarto? Esticaram o corpo dele. É, o Pérez com o quarto. O Ram tem sexto. Eita, os dois já abriram muito da gente agora. Ele vai ser demitido, velho. Perdemos o campeonato nas últimas corridas. Nossa, como é que pode? Nossa senhora. Enfim. Quem gostou dessa tragédia, deixa o like. Se quiser ver o próximo episódio, que vai ser a última corrida da temporada, não esquece aí de se inscrever no canal. E é nóis. A gente se vê no próximo episódio. Fazer o quê? A gente se vê no próximo episódio.